Amor 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 A Avad Avad M Amor 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 É que eu moro lá em sala É que eu moro lá em sala É que eu moro lá em sala O nosso amor é lindo ser Moro só nosso amor Eu moro lá em sala O nosso amor é lindo ser É que eu moro lá em sala É que eu moro lá em sala É que eu moro lá em sala É o que eu vou, é o que eu vou Eu vou de te deu em ban Eu vou de te duro e vou, é o que eu vou A soma radicals é em vez de não Te guarda com o outro tempo Sete na mancara, passada, saca um pé Tão ligado no corpo Hoje mais com tudo, não é que o senhor É que os irmãos se deixaram É a doce da cela, se a gente é esperto Não parece O meu sábio é tipo, o corpo, o corpo, o corpo Onde é o perigo Onde é que a fudida, o cara é o pedido E a carbochada de bote Onde é que o internação é o meu atal A caramba é a doce do outro Mas confunde da nação Simpatia da nação Terrimação no ator patrão A gata vagabulhada Confunde da nação Simpatia da nação Ô simpatia Ô simpatia Ô simpatia Ô simpatia Ô simpatia É só falar da minha chima na panha Pra mostrar pra minha chima naquele vento